Música Estamos de volta! Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, na sua internet 4G, minha gente. O programa da Mira de hoje tá só porrada, minha gente. E olha só, em Paritins, a Polícia Civil transferiu mais dois presos da carceragem da Delegacia Interativa do Município para a unidade prisional. O Tadeu de Souza tem as informações, já chegou de boa a matéria e você vai assistir agora no programa da Mira. Bom dia, Luiz. Bom dia a você em casa. Bom dia, parintinenses que moram em Manaus, que estão acompanhando as informações aqui da ilha Tupi da Barana. Luiz, há poucos minutos, a Polícia Civil transferiu duas pessoas que estavam presas aqui na carceragem da terceira DIP para a unidade prisional de Paritins. Foram transferidos Nelcínio Manaí e Ponte dos Santos, 30 anos. Cumpre pena por tentativa de homicídio, estava no regime CB aberto e está preso, acusado novamente de tentativa de homicídio contra dois seguranças de uma casa noturna em Paritins. Mário de Jesus Lima Pimentel, 37 anos, suspeito de tráfico de drogas. Segundo a polícia, Mário de Jesus é um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Paulo Correia, na zona sul da cidade. Os dois vão aguardar no presídio a decisão da justiça. Era esse o nosso destaque aqui na ilha Tupi da Barana. Volto com você no estúdio, Luiz. Muito obrigado, Tadeu de Souza. E olha só, nós vamos para outra informação, onde um homem é preso suspeito de furar o cunhado dele, minha gente. É, com o que? Com o espeto? Não. Ele pegou, foi uma chave de fenda. Isso aconteceu lá no bairro do Armando Mendes, zona norte de Manaus. Quem tem as informações é a Gabriela Moreno, na tela do Namira. É isso mesmo, a polícia foi acionada para a rua Vieira de Brito, no bairro Armando Mendes, para atender a sua ocorrência. Chegando no local, a vítima já havia sido encaminhada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. O acusado, identificado como Joel Souza Seixas, de 37 anos, confessou ter furado o cunhado com uma chave de fenda. Ele foi conduzido para o 14º Distrito, integrado de polícia, para os procedimentos cabíveis. Já a vítima, identificada como Adanilson Salles Lopes, de 34 anos, está internada em estado grave. Volto com você ao estúdio. Meu amigo, que situação. O camarada enfiou, foi... Ah, eu vim cá, Leandro. O camarada fez isso aqui, ó. Aí. Tu é doido, meu amigo. Que situação, meu gente. O pessoal não tem nada na cabeça, não. Não entendo isso, não. De verdade. E era irmão. Polícia Militar efetou a prisão de dupla suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro do Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Traz para mim na tela do Namira. Foi depois de várias denúncias anônimas que os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária foram até a Rua 30 do Conjunto Buritis, lá no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, porque os PMs receberam uma denúncia por volta de 4 horas da tarde que informava que um grupo de 6 homens estariam comercializando entorpecentes ali na área. Os policiais imediatamente foram até a Rua 30 e, chegando lá, quando esse grupo avistou a viatura, ele correu para uma área de mata. Esses 6 homens entraram dentro desse local onde os policiais também correram atrás desse grupo. Quatro deles conseguiram fugir, mas dois não tiveram a mesma sorte. Foi o Hildenberg, nascimento de 32 anos, e mais o Henrique Diniz, de 18 anos. Com eles, a polícia encontrou várias porções de entorpecentes, mais uma balança de precisão e uma quantia de R$ 15,00, que com certeza era fruto da venda do tráfico de drogas. Essa dupla foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, onde eles foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Essa dupla ficou presa e está à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mês Chapiema. Gostei do cabelo da Minha, hein? Ficou bonito. Ficou legal. Agora, traz a imagem aqui para mim rapidinho, Giselle. Porque é com essa imagem, com esses camaradas aqui, que nós vamos estar encerrando o programa de hoje. Traz para mim aí, Giselle. Cata aí, cata aí, varão. Procura aí. Olha só. Antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte para você. Quero agradecer pelo seu compromisso, pela nossa aliança, que estamos aqui das 10h15 até às 11h da manhã. Daqui a pouco começa aqui o programa agora, junto com a Marcela Asmar, mas antes, olha só. Oi, Henrique. Tudo bem, amigão? 18 anos de idade, não dá mais para ir para a DAI, não. Foi preso. Que presente legal, né? Olha que bacana. Bate palma aí, Leão. Parabéns para o Henrique. Vai bater palma com o Leão. Parabéns para o Henrique. 18 anos, amigo. Pensou que ia para a DAI, foi para a delegacia. Que legal, meu amigo. Felicidades para você dentro do presídio, tá? Para você e para o seu amiguinho. Meu amigo, fique tranquilo, não faça nada de arraba e ande pela sua. Sombra, eu estou gaguejando direto aqui. Porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Agora eu vou chamar a Marcela Asmar. Ela que está gripada aí, né? Mas está se recuperando tudo para trazer informação para você que está aí em casa. Bom dia, Marcela. Gente, bom dia, Luiz. Tudo bem? A melhor profissional aqui dentro dessa TV. Como é que é, Luiz? A melhor profissional, a mulher mais estourada que tem aqui dentro. Eu não venho para cá para puxar meu saco, não, porque o nosso embate ainda está acontecendo. Ô, Marcela. Não tem perdão, não. E eu vou logo avisando que um monte de gente que ontem estava a favor de ti já virou a casaca hoje cedo. Não acredito, não. Adivinha por que eu fui recebida hoje quando eu chego à TV? Por quem? Ricardinho. Ricardinho é traíra. Ricardinho me recebeu, me deu um abraço. E disse que só estava torcendo por ti para você não ficar triste. E ele disse que parecia que mexia a orelha quando ficava triste, uma coisa assim. Isso acontece, não? Não tem problema, não, minha amiga. Eu vou... Vai todo mundo entrar na mira. Pelo amor de Deus. Vem querer mirar todo mundo, não. Beijo, Luiz.